321, Rádio, Música 421, Rádio, Música 421, Rádio, Música Informação, está no visual, agora a partir das 10, Música 770, Música 600, Música Obrigado Certo Certo, que irá utilizar para sair Vamos realizar 20 segundos, o fundo bravo Quente, azul 404, não vou ter informação do GOL no 321 Afirmativo, senhor 022, na Brasília, Frequência 133, Desmauro Curfx Safa, Música 121, Bárbaro Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.